Se todo mundo odeia o Crespo, doutia selas a mão e dividi Lança perfume com balão Devido o horário eu vou burrar no bucetão Devido o horário eu vou burrar no bucetão No baile do Antares eu vou te dar Catucadão,catucadão,catucadão,catucadão,catucadão É o Manos que vai burrar no bucetão É o mano monstro que vai empurrar no bucetão É o mano foinha que vai empurrar no bucetão Vai empurrar neve, 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 Devido ao horário eu vou empurrar no bucetão No baile do Antares eu vou te dar Catucadão, 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 catucadão É o Mano Luz que vai empurrar no bucetão É o Mano Monstro que vai empurrar no bucetão É o Mano Dois é que empurra a buceta É o Mano Fuinha que vai empurrar no bucetão É o Mano Fuinha que vai empurrar no bucetão É o Mano É o Mano